Olha só, o veículo atomizador, o carro atomizador, fazendo aqui a desinfecção do centro de Caxias, acabou aqui de abatecido, e agora acontece aí a poluição do centro da cidade. O trabalho é feito diariamente com a abertura do comércio. Então, após o fechamento, início da tarde, o trabalho é feito para desinfecitar a região central de Caxias. O objetivo é um enfrentamento ao novo coronavírus, por isso esse trabalho é realizado diariamente aqui no centro comercial da cidade, fechando as ruas dentro da cidade. E aí O objetivo é um enfrentamento ao novo coronavírus, por isso esse trabalho é um enfrentamento ao novo coronavírus, por isso esse trabalho é um enfrentamento ao novo coronavírus. Obrigado.